Bom, e aí? Pergunta de se podemos mudar o rumo da aula. Ah, é, podemos saber a corrente do teste. Realmente, não me lembro mais do teste. Vamos ver o teste. Estou vendo a mensagem avisando. Mas e aí? Tem... Primeira questão. Não me lembro de nada. Esse teste aqui é um teste quase todo reciclado do teste da matemática aplicada, engenharia matemática. Então temos a reta aqui, que vai se mover partículas aqui. As partículas são partículas abstratas. Então uma pode passar através da outra sem choque. Aqui, eu tenho o A de T0, B de T0. E aí? Tô. 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 Tá o quê? Tá o quê? E aí? Qual o quais são certos? Para a... Então, de Hala... Ou é verdade, se às vezes não é? Não, ou é verdade. Bom, digamos assim, vou botar aqui essa pergunta. Tá, C. Bom, vem cá. Alguém... Imagina que a velocidade do A é maior que a do B. Será que o A não pode ir andando devagarzinho, de maneira nunca alcançada? Estou fazendo um desenho. Desenho, hein? Digamos assim, primeiro caso bem simples, né? O B de T... Aqui é o B de T0. O B ficou parado. E o A vai andar com velocidade positiva. Aqui é o A de T0. Ele pode, né? Fazer assim, né? Certo. Vamos dizer, se você pensa assim... Pensa a função básica assim, né? F de X igual a 1 sobre X. Vai virar de cabeça para baixo. Entendeu? Menos 1 sobre X. Agora, desloca para cá. Para não começar no infinito. Então, você bota aqui... Seria aqui... Digamos, G de X igual a 1 sobre 1 mais X. É X maior que zero. Vai assim. Vai para cá. Agora você soma. Digamos. Soma alguma coisa só para ela não... Até para ele achar assim mesmo, né? Quer dizer, por exemplo, bota um B de T0 positivo. Bota um A de T0. Digamos assim. B de T0 maior que zero. Faz A de T igual... Para trazer para o tempo T0, a gente poderia fazer 1 sobre T menos T0. T0 seria zero. Agora a gente soma mais 1 Bota um sinal menos aqui, né? Aí você tem esse negócio daqui. Basicamente, é essa função aqui com T menos T0 no lugar de X. Se fosse 1 sobre X seria assim. 1 sobre 1 mais X significa que você trouxe o zero para o X igual a menos 1. E no zero aqui você está em 1. Falta botar o menos aqui. Então, essa função aqui em zero vai dar menos 1. Quando o X for aumentando positivo, ela vai ficando... Quando eu 1 mais X vai ficando maior. então 1 sobre 1 mais X vai ficando menor. Quando eu estou pegando o negativo, ele vai crescendo. Vai crescendo para zero. Então, por exemplo, se você fizer uma coisa assim, você pode botar isso daqui, isso vai fazer aqui no menos 1, vai fazer uma coisa assim. nunca vai alcançar isso. Então, todas estão erradas, na verdade. Porque é claro que com velocidade maior que ele dê, nos casos normais de velocidade constante, mesmo que ele comece atrás, ele vai passar. então, é natural que isso daqui, isso daqui, em geral, não vão acontecer. Mas a gente fica na cabeça, bom, se a velocidade do A é maior que o do B, ele vai passar, isso vai acontecer, e isso também, ele vai passar, vamos ver. Chega um ponto que o A está na frente do B, e para que isso aconteça, tem um momento em que o A passou pelo B. é mais ou menos, é pensar isso daqui, é meio que pensar que a soma de infinitos termos positivos é infinita. Você pode pensar assim, imagina que a velocidade está diminuindo, o que está acontecendo aqui? A velocidade está diminuindo para zero. mas é meio como você pensasse assim, não, mas a velocidade é sempre positiva, aí tem um tempo que anda com uma certa velocidade, outro tempo com outra velocidade, e esses tempos se somam, vão lá para o infinito, e como está andando com a velocidade positiva, tem um espacinho que ele anda com aquela velocidade, outro espacinho com outro, outro espacinho, e a soma desses espacinhos é infinita. É o que está na nossa cabeça. É claro isso. Você pensar que com velocidade maior do que zero, não constante, não está escrito bem. Claro, se a velocidade for constante e positiva, você vai embora. mas se a velocidade puder ir decrescendo, se mantendo positiva, para cada intervalo de tempo, você vai somar um espaço menor. Então, nem é difícil você pensar assim, vamos dizer, quando você dissesse assim, pensa assim, eu sei que 1 sobre N2 tem soma finita. Então, eu ando no primeiro tempo aqui, do tempo zero ao tempo 1, com a velocidade 1. Do tempo 1 ao tempo 2, eu ando com a velocidade 1 quarto. Do tempo 2 até o tempo 3, eu ando com a velocidade 1 nono. Então, seriam saltos de velocidade. E aí, quando você vai aqui, como o intervalo de tempo é 1, você andou 1 alguma coisa, 1 unidade de espaço, depois você andou 1 quarto unidade de espaço, depois 1 nono unidade de espaço, você vai andar toda a vida e nunca vai passar de 2. É a mesma coisa aqui, quer dizer, aqui a gente tem uma fórmula, ao invés de pegar a velocidade, eu estou criando aqui uma função, eu comecei com 1 sobre x que tem derivada menos 1 sobre x2, então é uma derivada negativa, ela faz assim, eu pego menos ela, passa a ter velocidade positiva, mas a velocidade, assim como a de 1 sobre x está caindo, mas essa daqui tem f' de x igual a menos 1 sobre x2, ela é negativa, mas está tendendo a zero. Quando você bota essa daqui, g' de x é igual, seria menos 1 sobre isso daqui ao quadrado, como tem um menos aqui, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Aqui a derivada é positiva, mas está tendendo a zero e está crescendo como x ao quadrado, que é como isso daqui. Então você, e bom, a gente sabe o gráfico dessa função direto, nem precisa, aqui eu já estou dando a função. Então aqui você tem uma função que vem, começa em menos 1, vai crescendo, 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 mas nunca vai chegar em zero. Então vai estar sempre abaixo dessa. Agora se eu quiser ainda sofisticar, eu somo a mesma velocidade das duas. Eu posso pegar essa função aqui, em vez dela começar em menos 1, eu posso começar em A de T0. Eu posso fazer aqui, quer dizer, eu posso fazer aqui o meu A de T, isso daqui em T0 está em menos 1, então eu posso fazer mais 1 mais A de T0. Agora no tempo T0, isso aqui é zero, aqui é menos 1, então eu posso fazer A de T0. Isso aqui é uma constante, não muda nada na velocidade, a velocidade é dada para essa daqui. Então vai ser a mesma coisa, só que ela vai começar em A de T0, que eu não sei se é positivo, se é negativo, porque ela vai começar e vai, quando o o o o T tender a infinito, esse cara some e ele vai para A de T0 mais 1. Talvez eu devesse, por exemplo, eu posso dizer, não, vai para B de T0 que aqui vai dar A de T0 mais 1. O B de T0 pode estar a uma distância de A de T0 menor que 1. Então vou fazer ele tender, sei lá, para alguma coisa aqui, para B de T0 menos 1. eu posso botar aqui vamos ajustar ajustar essa função aqui. Está certo que agora eu posso mexer com ela para ajustar para ela ela está começando no lugar certo, mas eu vou mudar isso. Por exemplo, no eu posso botar aqui, sei lá, B de T0 aí no no T0 vai estar em menos B de T0 eu boto aqui B de T0 mesmo, posso botar alguma coisa assim, uma coisa que vai sumir aqui, menos B de T0 menos B de T0 menos 1, não, mais 1. aí aqui eu boto mais B de T0 menos 1, então o que que acontece? No zero isso aqui está em menos B de T0 mais 1, esse aqui cancela, esse aqui cancela, eu somo o A de T0. Quando o T for para o infinito esse cara desaparece. aqui está ruim porque tem o eu acho que eu vou botar o A de T0 ali, posso botar aqui mais se eu botar o A de T0 está bom não, vou botar aqui mais A de T0 está bom isso aqui então em T0 fica isso daqui cancela esse aqui fica o A de T0 a velocidade ou isso aqui é um ah bom peraí que essa velocidade aqui não, mas eu preciso garantir que essa velocidade seja negativa seja positiva eu acho melhor eu botar um menos na frente aqui menos 1 sobre T menos T0 mais 1 isso é um menos 1 isso aqui alguma coisa que eu estou somando vamos sei lá imaginar o vou imaginar não bom vou apagar o vexame de ficar errando em coisas de sentido fundamental aqui mas entenderam a ideia você pode ajustar isso daqui e depois você ainda pode fazer o seguinte veja se o pouco B de T0 é constante você pode botar B de T0 mais uma velocidade uma velocidade V vezes T vai ficar vai ficar simples uma velocidade constante positiva V maior que 0 aí você soma nesse daqui esse A de T que você tinha aqui mais a mesma velocidade então então é como se você dissesse bom esses movimentos aqui agora vai ter uma componente andando assim paralela aqui então eles vão continuar mantendo a mesma distância só que as velocidades vão ser positivas agora porque ela me incomoda o B de T0 fica parado faz ele andar aumenta a velocidade do A a velocidade do A no infinito em vez de ir para 0 vai para V é V vezes T significa que eu estou pegando aqui esse cara andando aqui com a velocidade constante o A andando com a mesma velocidade constante mais esse tanto que eu tinha posto aqui vamos botar assim T menos T0 no tempo T0 essa posição correspondente a isso dá 0 então esse cara daqui estaria nesse nesse ponto no tempo T0 estaria andando assim vamos dizer é como se você dissesse assim vamos botar aqui um B de T0 menos 1 entendendo aqui para o B de T0 menos 1 na verdade nem deveria ser menos 1 porque na verdade isso aqui eu não sei qual é essa diferença você poderia botar aqui B de botar aqui A de T0 mais B de T0 sobre 2 então a minha meta é modificar essa função aqui de maneira que no tempo T0 eu esteja em A de T0 e no tempo infinito eu vá crescendo e venha parar aqui então eu tenho isso agora eu somo V vezes T aí os dois esse vai V vezes T menos T0 esse cara aqui vai andar com a velocidade V esse daqui vai andar com a velocidade V mais a que eu tinha aqui que é positiva então esse vai ter velocidade maior que esse vai sempre se aproximando desse aqui esse aqui está correndo rumo ao infinito esse aqui também mas ele nunca vamos ver o cara está andando lá na frente o outro está andando atrás mas de tal maneira que ele nunca a distância entre os dois nunca chega a metade da distância inicial sempre diminuindo acho que nós podemos fazer essas contas oi é a velocidade do ar não é constante é certo não é constante nem é claro se você disser olha eu não sei qual é a velocidade mais ou menos o negócio do Aquiles a gente sabe que o Aquiles pega a tartaruga porque a gente não sabe a velocidade da tartaruga nem a velocidade do Aquiles mas a gente sabe que o Aquiles anda a uma velocidade que é maior do que a velocidade da tartaruga mais uma coisa constante a tartaruga anda sei lá 10 metros por hora digamos que seja a tartaruga realmente 10 metros por hora ou anda mais anda a menos de 1 km por hora então é certo a tartaruga anda a menos de 1 km por hora o Aquiles anda a mais do que 5 km por hora não 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 mas pensa assim como a gente sabe que alcança sem fazer a conta a gente sabe que tem uma diferença entre as velocidades né maior do que sei lá 1 km por hora eu pensei em 4 eu pensei em 4 mas vamos ver 1 então significa que a cada hora o Aquiles vai ganhar 1 km pelo menos e como a distância original infinita você ganhando 1 km a cada hora depois de um certo número de horas você passa você não precisa saber as velocidades precisas essa a coisa aqui né mas num caso assim você pode ter um andando devagar e o outro andando também devagar só um pouquinho menos devagar mas o quanto que essa velocidade é maior do que essa está diminuindo de tal maneira que eu não consiga ter um ganho de espaço mesmo em tempo infinito que vai garantir a ultrapassagem isso basicamente né basicamente vamos dizer é a gente entender imagina assim você tem aqui tempo velocidade então é entender que andando sempre com velocidade positiva você é não necessariamente vai até o infinito que é vamos dizer o exemplo primeiro né pensa assim v de t igual vamos pensar assim bem simplesinho um sobre t dois bem com a velocidade infinita mas o aqui está o tempo um tá t maior ou igual a um então no tempo t igual a um você anda você está aqui com v de um é igual a um e aí a sua velocidade está tendendo a zero o que a gente viu a gente sabe né que essa v de t tem uma função a gente sabe que existe uma função f de t igual a menos um sobre t cuja derivada é essa esse é o derivado eu fiz o sinal vai passar derivado menos um sobre t é um quociente f' de t é igual a menos aí você tem t2 aqui t vezes essa daqui nada menos um vezes a derivada então aqui você tem menos um sobre t2 com sinal menos isso daqui é o b de t então a gente pode usar essa função quer dizer se a gente quiser a posição em função do tempo digamos assim se você quiser s de t é uma função cuja derivada é v de t s' de t é igual a v de t essa outra aqui também tem a mesma derivada não essa função aqui é menos um sobre t porque a derivada dela é um sobre t2 sim é o que eu quero para ficar um sobre t2 a derivada é um sobre t2 então você sabe que s de t menos f de t se eu calcular as derivadas essa função aqui a derivada dela é zero porque a derivada dessa s por definição eu estou pensando no espaço percorrido se a velocidade se ela é a função que corresponde ao movimento real tem essa velocidade aqui ela tem que ter ela menos essa tem derivada zero então a diferença entre elas é uma constante estou no intervalo então eu tenho que s de t é igual a f de t mais uma constante quem é essa constante bom se eu souber quem é s de 1 eu sei quem é meu movimento supostamente está começando no tempo 1 digamos assim eu vou dizer bom s de 1 é igual a um certo tanto aqui vou chamar s de 1 f de 1 é 1 então meu c s de 1 é um certo s de 1 aqui aí isso daqui vale eu faço t igual a 1 aqui isso vai dar s de 1 isso daqui é 1 então eu tenho que ter aqui s de 1 menos 1 então esse c é esse então eu garanto que a minha s de t é igual a s de 1 mais f desculpa f de t mais s de 1 menos 1 uma maneira mais outra maneira de pensar é a seguinte é que se as duas funções e a mesma derivada a a a a variação delas é medida pela integral se eu pegar aqui esse tamanho aqui se eu pegar aqui no tempo t é sim se eu pegar aqui um tempo t1 se eu fizer essa integral aqui integral de 1 de 1 até t1 de v de t de t eu estou andando com velocidade v de t durante esse intervalo de tempo essa função tem velocidade v de t então isso daqui tem que ser s de t1 menos s de 1 por outro lado também essa daqui também satisfaz isso isso daqui tem que ser f de t1 menos f de 1 só que essa daqui eu sei quem é né quer dizer isso daqui é igual a menos 1 sobre p2 no tempo aliás menos 1 sobre p no tempo t igual a 1 isso daqui menos 1 quer dizer aqui seria menos f de t1 aqui menos essa função em 1 é menos 1 então eu boto mais 1 aqui então eu tenho vamos dizer s de t1 é igual a eu boto menos 1 sobre t1 ah não é menos 1 sobre t1 mais 1 menos s1 tá errei aqui ah não é mais s1 e aqui é menos 1 f de 1 ah porque eu botei f de 1 como se fosse 1 f de 1 é menos 1 nessa conta aqui eu esqueci que o f tem um sinal negativo então é eu posso produzir vamos dizer assim se eu tenho uma função que anda com essa velocidade eu posso produzir uma função que anda com essa velocidade que no tempo 1 1 podia ter sido um outro tempo de experiência aqui no tempo 1 ela está em s1 e ela vai ter essa derivada menos 1 sobre t2 então ela vai a velocidade dela é aliás menos 1 sobre t2 não 1 sobre t2 v de t v de t v de t v de t é 1 sobre t2 então ela tem velocidade 1 sobre t2 que é sempre positiva e está tendendo a zero e quando eu andar até o infinito eu tenho que calcular essa integral o Brasil vai dar 1 é quando a gente é porque a gente pensa isso a velocidade constante essa é maior claro vai passar é pois é foi pode também está certo se a velocidade em vez de ser 1 sobre t2 fosse 1 sobre t porque a nossa experiência eu usei o fato que a gente sabe que o somatório de 1 sobre n2 é infinito mas o somatório de 1 sobre n é infinito então você pode ter uma velocidade que vai tendendo a zero mas ainda assim o espaço percorrido vai para o infinito então tem essa sutileza que a gente já viu nas séries e que reaparece aqui só que aqui vamos ver em vez de somar blocos inteiros blocos assim você vai somando a cada tempo infinitesimal você está somando a outra coisa mas ter essa essa sensibilidade que isso pode acontecer não é tão difícil você conceber assim você poderia dizer eu vou andar até ali mas eu vou andar com a velocidade tal que no primeiro na primeira hora eu chego na metade que é o que está na cabeça do outro paradoxo do Zenon que é outra versão você nunca vai chegar lá porque você tem que chegar na metade depois tem que chegar na metade da metade depois na metade da metade da metade e aí você soma infinitos tempos só que como essa distância é cada vez menor se você tiver uma velocidade constante por exemplo os tempos que você vai levar vão ser cada vez menores vão estar em uma PG e a soma vai ser finita mas você podia dizer não mas eu vou vou levar a ideia do Zenon à frente eu vou na primeira hora eu vou chegar até a metade na segunda hora eu vou chegar até a metade da metade na terceira hora e aí você está arbitrando o tempo e não só o espaço com a velocidade fixa claro que para você andar cada vez menos em uma hora você vai ter que fazer a sua velocidade tender a zero é claro que a gente pode fazendo a velocidade tender a zero não chegar lá nunca mas também podia dizer eu vou na primeira na primeira hora eu ando metade do espaço na outra segunda hora eu ando mais um terço do espaço na outra eu ando mais um quarto do espaço na outra mais um quinto e aí você facilmente vai conseguir calcular um tempo que você percorreu o espaço todo agora aqui isso é no é versão contínua é versão integral então botei isso aqui é a armadilha para você cair dizer não não é tão simples assim é muito natural a gente a gente sempre pensa primeiro que no colégio a velocidade é sempre constante é até no instante eu fico pensando antes de ontem estava uma colega do meu filho lá em casa estudando falando PA por que eu preciso de PA isso não serve para nada na minha vida eu gosto de ler Kafka e tal e aí ela falou ela falou eu não sei nada de PA não quero saber mas ela sabia que era uma PA não cada passo você soma uma zoom e tal a gente gasta muito tempo no colégio estudando coisas não tão interessantes mas isso aqui a gente podia estudar no colégio o conceito de velocidade faz sentido para todo mundo probabilidade coisas assim programar eu tenho um amigo que esteve na Rússia já mais de 10 anos e falou lá no ensino médio todo mundo aprende duas linguagens programação fácil e também e também tem que ser capaz de montar e desmontar um rifle um kalashnikov em menos de um minuto e lançar uma granada mais de 50 metros mas aprende duas linguagens de programação bom isso aqui é a velocidade pode variar se essas coisas podem acontecer essa era a primeira questão todas estavam erradas é possível o que bom essa já deve estar respondida primeiro essa é a B A de T é... Hã? Ah, sim, tá. É possível que isso aconteça, mas limite quando T tem que ser infinito. Letra C. Peraí, o que é? Tá o quê? Isso daqui, o que mais? É isso, tá o quê? Não. É o que? É o que? O que é? O que é? A de T É o que é? Alfa, A A O que é? Alfa, A de T É o que é? Ainda tem coisas interessantes aqui. Isso aqui é para todo tema Arte Zero você ter essa desigualdade aqui. É, significa que você tem aqui B de T0, A de T0, tem aqui o ponto médio, aliás, tem essa diferença aqui, e você está dizendo que essa diferença fica maior que a metade aqui. Significaria você ter uma coisa assim, por exemplo. Essa primeira questão está dizendo que é possível que a diferença entre B de T e A de T nunca atinja, ela vai diminuir, mas nunca vai chegar à metade. Isso certamente é possível. Então, essa daqui é verdadeira. Vou botar uma outra cor aqui. Letra B, A de T menor, será que pode ter A de T sempre menor que B de T e o limite quando T tem definido de A de T menos B de T igual a zero? Sim, né, você pode vir fazer assim, então... É, da mesma forma como isso é verdade, a letra D também é verdade, né? Quer dizer, o A pode passar pelo B e deixar o B para trás. É o que a gente esperaria, normalmente, não está andando mais depressa, então, vai embora. E essa daqui? O que ela está nos dizendo? Está claro isso? Quer dizer, aqui eu tenho a soma de dois quadrados, são dois números positivos, então. Se ela é zero... É, nem precisava estar em moto. Se ela é zero, esse é zero e esse é zero. Significa que no tempo T1, o A está igual ao B. E no tempo T2, também. É, mas só que a gente, a nossa hipótese é que a velocidade do A é estritamente maior que a do B. Quer dizer, a velocidade do A ser maior que B garante... Não garante que o A vai alcançar o B, mas garante que ele está sempre se aproximando. Quer dizer, a distância está sempre diminuindo. Por pouco que seja, está diminuindo. Então, eu não posso ter distância zero no tempo T1 e continuar com distância zero no tempo T2, porque ela tem que diminuir. Hã? Hã? Sim, quando você diz que essa sentença é verdadeira, ela é verdadeira só com as hipóteses que estão ali. É, mostrou que aquilo existe em uma situação... É a lógica... Vocês estudam, eu acho que não consigo. Você dizer que uma sentença é verdadeira... Verdadeira é verdadeira sempre. Ou, vamos ver, você pode acrescentar uma hipótese que vai fazer uma sentença que não era verdadeira sempre, passar a ser verdadeira. Por exemplo, quando eu digo é possível o quê? significa que eu posso acrescentar com aquelas hipóteses, só com aquelas hipóteses, isso pode acontecer, porque pode ter uma hipótese ou um caso particular. Não, nesse caso particular isso vai acontecer. Eu não posso garantir daquelas hipóteses que isso aqui seja falso. Eu não posso garantir que é verdadeiro, mas também não posso garantir que é falso. Então, isso aqui pode acontecer. Isso aqui pode acontecer. Isso aqui pode acontecer, mas isso aqui não. Por favor, falando sobre o que você falou agora, eu sei que o problema é que está pegando muito o que é um assunto de viagem que está aqui. se a gente puder usar algum, fazer alguma coisa assim, P é fácil, B, Z é igual a X. Por lá de P. A gente não precisa escrever a função, precisamente, a gente pode só fazer a função e falar que existe uma função. Vamos dizer, vamos dizer, vamos dizer, depende aí do grau de... Não, de... Sei lá, de... Rigor. Rigor que você quer. Eu posso dizer, não, eu quero dar um exemplo com a fórmula. nem toda função tem fórmula e tal, mas pode dizer, não, não, eu quero uma função, me dá uma fórmula aí, só me convença e me dá uma fórmula. Você vai lá e dá uma fórmula. Se, vamos dizer, tem um nível de rigor também, se eu conversar com um colega matemático, a gente faz o desenho e está todo mundo de acordo que nós dois somos capazes de criar uma fórmula. Bom, por exemplo, eu me enrolei aqui na conta, mas eu estou tranquilo que se eu tentar, posso dizer, pô, estou ficando maluco, vou levar dez minutos para fazer esse negócio, mas, tudo bem, eu sei que se eu parar de acertar, eu sei fazer aquilo. Então, quando você está num certo nível, você diz, não, desenho ou outra, ah, beleza, entendi. Mas é muito importante isso, você fazer o desenho e entender que aquilo tem que ser verdade, mesmo que, eventualmente, você se enrole ou não consiga fazer a conta. É muito mais importante do que você saber, entre aspas, uma série de enunciados. Essa relação da derivada com a velocidade é uma relação é uma relação que nos ajuda muito a ter a intuição do que funciona e o que não funciona. Mas, eventualmente, você, repara, você vai fazer uma simulação, vai criar, vai criar seu videogame lá. Você vai ter que botar uma fórmula que faça com que aquilo aconteça. Então, você vai dizer, ah, dá para fazer, pô, não consigo, não é possível, vou ter que contratar um matemático, vou fazer essa porcaria para mim. é um tipo de situação que acho que vocês podem viver muito, que é você, vai criar alguma coisa no computador para fazer algo. E aí, bom, talvez daqui a uns anos, sim, você, você tem o, a inteligência artificial acoplado ali já, você fala, faz isso aqui, já é um, é como se tivesse uma subrotina pronta. Tudo vai ser programado. Mas, tipicamente, assim, quando você está criando a simulação, eventualmente, você vai ter que criar uma fórmula que faça alguma coisa acontecer. Aí não vai bastar, claro que, claro que, se você for o dono da empresa, você diz para o programador cria um negócio assim, se vira. Então, eu vou fazer o desenho aí e do lado a lado. sabemos que o gráfico do ano de B é assim, até 5 anos de ano. Então, fazendo alguma coisa do ano de B, sabe quem pode botar ele abaixo, que o ano de B quer que ele dera, mas não pode ser. Depende, eu fui chato, eu disse, não, exiba uma função, uma fórmula partir de funções, partir de funções, das funções ponencial, logaritmo, trigonométricas, polinomiais, aí você vai ter que botar lá a fórmula. Se você fizer só o desenho, eu dou lá um trocado de ponto, meio ponto, uma coisa lá. Mas, se a questão é exibir a fórmula, você tem que exibir a fórmula. Eu estou falando que exibir a fórmula tem valor, porque se você quiser mandar o computador fazer, você vai ter que dar uma fórmula para ele. Futuramente, isso vai ser só uma questão de ginástica. Não é possível fazer, porque o robô faz, mas vou fazer para me exercitar. Eu, antes de vir para cá, normalmente, eu deixo meus filhos na escola, faço uma caminhada, alguns exercícios assim, porque a gente hoje, não se fosse cem anos atrás, duzentos anos atrás, todos viríamos a pé. Provavelmente, viríamos a pé. Uns mais ricos teriam cavalo, viriam cavalo. Na verdade, para estar na universidade, eu tinha que ter algum dia ali. Tipicamente, as pessoas andavam a pé, então ninguém precisava tirar uma hora por dia para caminhar, porque caminhava o dia inteiro. Todo mundo era magro e caminhava a pé, pegava as coisas no chão. Eu acho que vai, talvez, essas coisas que a gente faz hoje, porque precisa fazer, vão se tornando desnecessárias, que a gente vai ter que fazê-las para ver se não está o sério. Bom, entenderam aqui que aqui eu fiz uma coisa típica de matemática. Quando eu quero dizer que A A1 igual a B1 I A2 igual a B2, em vez disso, eu posso escrever A1 menos B1 ao quadrado mais A2 menos B2 ao quadrado igual a zero. Fica para vocês a pergunta, em termos de programação, o que é mais barato? Fazer esses dois x aqui, vou fazer isso aqui, porque aqui inclui, vamos dizer, escrevendo assim, chamou um logaritmo aqui, chamou outro logaritmo aqui. Eu não preciso da resposta, mas eu estou dizendo que para vocês pode ser relevante. Isso for ser feito num programa dez a décima vezes, pode custar uma fração de um segundo cada decisão dessa. Mas é uma maneira, em vez de dizer isso, que é mais fácil de entender. A1 igual a B1, A2 igual a B2. Aí você escreve isso aqui, o cara olha. A menina que gosta de cápica, mas não gosta de matemática. Por que não escreve assim, porra? Por que eu disse que ela já sabe, que eu escrevi da celuleta? Bom, questão três. A2 igual a B2. 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 E a parte de cima. 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 Uma coisinha. E ela ainda fica. E a parte de cima. 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 A segunda derivada. E a parte de cima. E a parte de cima. mais. E a gente. E a parte de cima. A parte de cima. E a parte de cima. E a parte de cima. E a parte de cima. Fazer uma coisa assim, uma coisa assim. Porque a segunda derivada só diz que a derivada aumentou esse tanto. Também daqui para cá, aumenta ao mesmo tempo que daqui para cá. Então ele tem que ter uma cara assim, convexa. E meio que aí eu olho e digo, bom, se a primeira derivada tende a zero, significa que eu tenho que sair assim, eu não posso sair assim. Então eu acho que deve ser verdade. Mas como que eu provo que... Entendeu? Porque aqui, se eu acho que é verdade, eu tenho que provar que é verdade em todos os casos. Se eu achasse que era mentira, eu só tinha que achar um caso em que o negócio falhasse. Eu olho assim e aparentemente não vou ter como achar. Não, não. O limite, esse limite aqui, quando eu chego, está dizendo que o limite quando x tende a a pela direita da derivada, a primeira derivada é zero. Tem várias maneiras. Porque eu posso chegar nesse ponto aqui, com a derivada tendendo a zero, eu posso chegar, por exemplo, numa situação tipo aquela... Assim, né? Se eu der uma ajeitada, x2 sendo de 1 sobre x não funciona. Mas, sei lá, se eu fizer uma coisa assim, tipo x4 sendo de 1 sobre x, acho que... Tudo bem, né? Se eu fizer essa aqui, x, vamos ver, maior que zero, então vou ter f' de x. Isso aqui é um produto. Então, 4x3 sendo de 1 sobre x. Isso tende a zero. Mais, agora, x4. A derivada disso é cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, que vai dar menos 1 sobre x2. Então, aqui, corta aqui, e fica aqui x2. Então, eu tenho x2, vezes um cosseno, que está entre menos 1 e 1. quando x tende a zero, você vai para zero. E aqui, a mesma coisa, o seno é limitado. Então, isso daqui tende a zero. Quando x tende a zero, pela direita, vamos dizer assim. Mas essa função não é crescente, porque ela é um x4 aqui, um menos x4 aqui, ela vai abaixo de zero, sobe assim, de zero. Então, ela não é crescente aqui. Mas, ela também não vai ter segunda derivada sempre positiva. Mas é possível, eu chegar, eu chegar num ponto com a derivada, essa derivada tendendo a zero, mas assim, pode também, porque eu não estou considerando o lado de cá. Eu vou, também, pode ser x. É, de qualquer maneira, daria para eu cair o sinal. Mas aqui não tem problema, porque aqui é x4, 4x3, isso aqui está limitado. Aqui é x4, aqui tem menos 1 sobre x2. Então, 1 sobre x2 aqui corta, sobe um x2 aqui, um negativo, mas está limitado. Eu estou fazendo esse raciocínio. Não é para vocês dizerem que eu posso não aprender, não estou entendendo, mas posso não aprender isso. Não rola. Você tem que, pode, estão, está aí perguntado, porque eu não acredito que esteja com o nível de atenção que eu vejo nos olhos. mas não sei se eu não acredito que vocês estejam entendendo isso aqui. O colega ali já, você vê que eu já fiz um curso de cálculo, ele já sabe calcular derivada, mais do que vocês sabiam. Porque, eu estou menos preocupado que vocês saibam calcular derivada, porque tem software que calcula, mas é bom, é que nem seria tabuada. se eu ficar dependendo da maquininha de calcular para multiplicar 13 por 18, é meio chato. Saber fazer de cabeça 13 vezes 18 é a mesma coisa saber derivar esse negócio aqui. E entender que eu criei uma coisa assim, seno de 1 sobre x, seno x oscila a intervalos iguais. quando eu boto 1 sobre x, quando x tende a 0, 1 sobre x tende a infinito. Então, cada pedacinho lá que 1 sobre x varia de 2π, porque, se você varia o x de 1 sobre 2π a 1 sobre 4π, o 1 sobre x varia de 2π a 4π. Aqui está perto. Vamos botar aqui 2, vamos ver, 200π e aqui 202π. Então, 1 sobre esse cara. Esse cara aqui é pequenininho, esse aqui também. Mas daqui eu vario de 200π para 202π, o seno dá uma volta completa. Então, quando eu faço seno de 1 sobre x, vou chegando com x lá, x perto de 0, 1 sobre x fica fazendo todos os ângulos infinitas vezes. Então, o seno aqui vai em 1 e menos 1, 1 e menos 1. O seno de 1 sobre x, o gráfico dele é assim, tem aqui 1 menos 1 e ele vai e fica oscilando aqui pela vida. quando eu multiplico ele por x2, eu estou simplesmente comprimindo aqui. Então, eu faço uma coisa assim e ele vai ficar oscilando aqui. Então, é uma fonte de exemplos estranhos. E, como eu botei 1 sobre x, botei x4 aqui para garantir que a derivada vai para zero. se eu botasse x2, a derivada não iria para zero. Quer dizer, a diferença é porque quando eu faço x2 seno de 1 sobre x, eu estou criando uma coisa assim. Vou chamar essa aqui de f de x. só que aqui eu tenho f' de x vai ser 2x seno de 1 sobre x menos aqui eu tenho x2 por seno de 1 sobre x vezes a derivada de 1 sobre x que é menos 1 sobre x2. Aí, menos 1 sobre x2 vezes x2 vai virar 1. E tem esse menos aqui porque o x2 é positivo e o menos 1 sobre x2 é negativo. Então, tem isso aqui. O que acontece, então, quando x tende a zero, esse tende a zero, mas esse não. Esse fica entre menos 1. Então, a derivada dessa função, quando x tende a zero, ela não tende a zero. Mas ela é zero. Se eu disser f de zero igual a zero, então, se eu calcular f' de zero, isso vai ser o limite de x2 seno de 1 sobre x menos zero, que é f de zero sobre x, quando x tende a zero, esse cara não existe, x2 corta com x, fica x seno de 1 sobre x, esse limite é zero. Porque x vai para zero e seno de 1. Está claro isso, uma coisa que vai para zero vezes uma coisa que não vai para o infinito, em tamanho, está limitado, o produto vai para zero. Se eu trocar aqui e disser g de x igual a x4 seno de 1 sobre x, eu vou produzir a mesma coisa, só que aqui vai ter um fator de cosseno. Quer dizer, aqui g' de x vai ser 4x3 seno de 1 sobre x e menos x2 cosseno de 1 sobre x, porque agora o menos 1 sobre x2 que tinha aqui vai cortar com x4 daqui e ainda vai sobrar um x2 aqui. Aí essa derivada vai para zero. E também se eu disser que g de zero é igual a zero, g' de zero também vai ser zero. O que eu estou só mostrando aqui é que com esse exemplo aqui eu mostro que eu posso ter a derivada indo para zero, mas numa situação, eu tenho a função aqui e a minha função tem a derivada indo para zero, mas ela não precisa, vamos dizer, ficar crescendo, porque ela pode ir para zero com valores positivos e negativos. Pois é, então essa hipótese aqui de que a segunda derivada é positiva é que deve me garantir isso, porque quando a segunda derivada é positiva, a derivada não pode ficar subindo e descendo, porque se a segunda derivada é positiva, a derivada cresce. Acabou de ver isso. Então, F' é crescente. Então, vamos dizer, a situação é essa, você tem aqui em A, a derivada está tendendo a zero. como ela é crescente, como ela é crescente, ela não poderia, porque, olha só, o que acontece, olhando para a derivada, não é? Não, não, mas a informação aqui é que a segunda derivada é sempre maior que zero no intervalo a B. sim, tudo bem. Sim, também poderia, mas não muda o raciocínio aqui, que é, eu sei que a minha derivada é crescente, a minha questão é saber se ela pode ser negativa em algum ponto. ou igual a zero é, é, bom, igual a zero, vamos ver, vamos primeiro observar que ela não pode ser menor que zero em nenhum ponto. Imagina, a derivada está tendendo a zero. digamos que ela seja negativa aqui. Como ela está tendendo a zero, esse valor aqui é um certo valor da derivada. Estou olhando para a derivada. Aqui tem um valor negativo. Como ela está tendendo a zero, alguma hora ela vai ficar acima desse valor. Então, pode ficar, então, tem um outro ponto aqui em que a derivada, mesmo que seja negativa, vai ser assim. Aí você tem um ponto aqui com a derivada negativa, mas outro ponto com a derivada mais negativa. O que significa? Que aqui no meio tem um ponto em que a derivada da derivada, que é a segunda derivada, é negativa. E a informação é que a segunda derivada é sempre positiva. Então, eu não posso ter nenhum ponto em que a derivada seja negativa. Também não posso ter dois pontos em que a derivada se anula. Na verdade, eu não posso ter nenhum ponto em que a derivada se anula também, porque se eu tiver um ponto em que a derivada se anula, como eu não posso ter pontos em que a derivada é negativa, qualquer outro ponto que eu pegue aqui, a derivada ou é zero ou é maior que zero. Com isso, eu tenho que a segunda derivada em algum lugar aqui no meio ou é zero ou é negativa. Se eu tiver um ponto com derivada zero aqui, outro ponto com derivada zero aqui no meio, tem um ponto em que a segunda derivada é zero. Não importa o nome dele, o ponto em que a segunda derivada é zero. se tiver um ponto aqui em que a derivada é positiva, se desse ponto não for zero e não for positiva, pior ainda, se não a derivada vai ser negativa. E a hipótese é que isso aqui é estritamente maior que zero. Então, significa que a minha derivada tem que ser positiva em todos os pontos à direita de A. e aí eu sei que se ela é positiva nesse intervalo, a função é estritamente crescente no intervalo. Vamos dizer, essa é uma situação em que você vai buscar uma hipótese da segunda derivada para garantir isso aqui. Esse tipo de situação é importante, é o seguinte, frequentemente a gente não tem a função, certo? O objetivo maior de tudo que toda a teoria que a humanidade faz, seja ciência, religião, religião exagera um pouco, vamos dizer assim, é prever o futuro. Você prever o futuro. prever o futuro significa conhecer uma função do tempo ou várias funções do tempo. Então, tipicamente, você está trabalhando ou tentando entender uma função para a qual você não tem uma fórmula. Então, não adianta a gente ficar aqui só aprendendo a analisar gráficos de funções com fórmulas conhecidas. Legal, era até mais difícil do passado porque a gente tinha software para isso, mas, e é importante porque isso dá a gente uma certa vivência e uma certa, também, vamos dizer, um caminho para criar, quando você faz uma simulação, você cria uma função, você conhece vários exemplos de várias situações. Mas, em geral, você está analisando uma situação em que você tem uma função que você imagina que existe. Tem uma brincadeira que você... O cara quer descobrir como pensa Deus. E Deus... Deus faz o que ele quiser. Então, na hora que você pensar que você entender o que ele faz, ele pode fazer diferente, sabe, sacanagem. Mas, imaginando que uma determinada situação tem uma certa função, às vezes, o que a gente tem são informações sobre essa função. E aí, a partir dessas informações, a gente tenta reconstruir a função. Exemplo típico, básico, determinístico, é leis de Newton, leis da gravitação. certo? Quando você manda um satélite lá para o céu, você minimamente diz, bom, ele vai lá, mas ele vai estar sujeito, ele vai estar aqui, assim, então, se ele tiver uma certa altura, minimamente. Então, vamos supor que... Você pode supor que está suficientemente perto da Terra para você esquecer num primeiro momento as atrações dos outros fortes, e você tem a informação sobre a força, a segunda derivada, a aceleração. Você tem a massa do cara, tem a força, então você tem a aceleração. Então, sei lá, botou um foguete aqui, soltou, deu o peteleco no satélite, a posição tal, eu soltei o satélite com a velocidade tal, ele tem a massa tal, lei de bruto, aceleração dessa maneira, e agora vamos ver o que a gente consegue deduzir daí. Numa situação assim, você pode até, aproximadamente, fazer um cálculo da trajetória, entender que essa aceleração aqui é função do raio, então existe, em princípio, se fosse tudo perfeito, movimento circular e tal, se você der uma certa velocidade aqui, esse cara vai ficar andando em órbita circular, porque essa aceleração aqui é função do raio. Quando você tem uma órbita circular, não importa qualquer situação, o cara está se movendo num círculo, então se ele está aqui nesse ponto com essa velocidade e esse raio é esse daqui, a aceleração para cá é velocidade ao quadrado sobre raio, seja o movimento uniforme ou não, cada instante é assim. Então você meio que pensa, aqui eu dou um peteleco, a única aceleração é essa, então ela só vai fazer ele andar nesse círculo aqui. se tudo fosse, se não tivesse nenhuma força externa, nada, nenhuma imperfeição, o matemático pensa que a realidade é apenas uma imperfeição da teoria, uma imperfeição, a teoria é perfeita e a realidade é uma imperfeição. Então se a teoria fosse perfeita, ele ficaria andando no movimento circular. Já é um bom ponto de partida, então eu vou soltar o cara lá nesse negócio e boto algum mecanismo de correção para trazê-lo de volta para a órbita. Exatamente, você tem aqui a aceleração, o fato de ter a Terra aqui faz com que essa forma de aceleração é uma aproximação também. A lei da gravitação aqui é uma aproximação, mesmo que ela fosse perfeita, você dizer que pensar que é como se a massa estivesse toda concentrada aqui é também uma aproximação. Mas de qualquer maneira, com essas aproximações todas, você tem um chute inicial como se você larga o seu satélite lá em cima e depois você trabalha para melhorar ele. Então, repare, a gente tem toda uma teoria, lei de Newton, derivadas, não sei o quê, simplesmente para dizer zero é esse, agora aqui para frente é engenharia. isso também engenharia, porque isso faz com que você soltar aqui com essa velocidade pode ser muito melhor do que soltar ali com uma outra velocidade. quando ele está enorme a velocidade dele é constante. Vamos dizer, nessas hipóteses, você está supondo que ele vai, você vai soltar ele a uma certa distância da Terra com uma certa velocidade perpendicular ao raio de tal maneira que o quadrado dessa velocidade dividido por essa distância dá exatamente o que a força da gravitação, a aceleração que é. Então, aí você tem que um movimento circular vai satisfazer exatamente essa relação. E também é uma teoria matemática, se você solta o cara com esse campo de de forças com uma certa posição inicial e uma certa velocidade inicial tem uma única trajetória correspondente a essa posição inicial e a essa velocidade inicial. Você calculou uma, é ela. o raio que a gente está através de o raio a gente pode soltar um pouco mais mais e o raio vai mais a mais a gente solta ele um pouco mais abaixo. Ah, você pode soltar. Não, é porque você pode aqui também ter trajetórias, vamos dizer, se você soltar ele um pouquinho assim, você pode ter uma órbita elítica aqui. Aí você vai ter um, isso também é um, isso é um dos grandes feitos da ciência que é justamente dizer, tem as leis de Kepler, as órbitas são elíticas e tal, tempos iguais, áreas iguais, não sei o que e tal, aí dizer, não, olha só, é o seguinte, força é massa vezes aceleração, força é variação da quantidade de movimento e tem a lei da gravitação. Aí você, vamos dizer, realmente, se Deus estivesse segurando um corpo aqui e você der um peteleco no outro aqui, menos que você der um peteleco assim, esse cara vai descrever uma fônica que, se a velocidade for muito alta, poderia ser uma parábola ou até um ramo de perna, mas em condições normais vai ser uma elipse. Você pode, você pode, assim como você pode pensar, você tem a terra que tem um corpo, você dá uma velocidade tal que ele nunca volta, vai embora. E essa velocidade, que é a velocidade limite, que seria aquela que você dá e ele vai e chega no infinito com velocidade zero. Mas você pode dar uma que ele chegue com velocidade maior. Da mesma forma, você pode dar um peteleco aqui e normalmente ele vai fazer uma órbita elítica, mas se você der um peteleco muito forte, ele pode não fechar nunca. A primeira velocidade assim daria uma órbita parabólica, mas se passar disso, você pode ter um ramo de perna. se fosse repulsora, você teria um ramo de perna. se você segurasse dois elétrons. Mas o fato é, vamos dizer, você dá uma lei de gravitação relativamente simples e dizia daqui saem as leis de Kepler. e aí, claro, no dia que o cara vai lá e prevê que o cometa vai passar daqui a 32 anos, o cometa passa e é mais legal. Mas é um tipo de situação bastante simples, que você pode fazer aproximações, tem uma lei relativamente simples, quando você vai modelar os fenômenos sociais, o mesmo biológico e tal. Por isso que a gente está agora numa outra, vamos dizer, trabalhando muito numa outra direção, com probabilidade, vamos dizer, aprendizado de máquina, vamos dizer, que em vez de dizer, não, eu tenho uma lei onisciente que saiu daqui e chega ali. não precisa testar, não tenho lei nenhuma, mas vai tateando aí que eu começo a te dizer, eu acho que tateando chega ali. Então, isso que a gente está aprendendo é, quer dizer, algumas situações simples a gente consegue controlar. A gente consegue calcular o ponto de máximo nessa situação simples. Pode ser que numa situação real, você tem que fazer um programa que vai calcular um ponto de máximo um milhão de vezes. Cada passo, você pode dar um negócio assim, cada passo você calcula um ponto de máximo e diz, opa, vou até aqui, agora mudou, outro ponto de máximo, outro ponto de máximo. Vamos dizer, há 100 anos isso não era viável, você tinha que fazer as contas à mão, hoje não, é viável. ter nenhum problema, você resolveu um problema que tem mil passos e cada um deles você calcula um ponto de máximo. Então a gente está aprendendo pequenos pequenos truques que podem ser úteis num contexto mais complexo. Está legal? Vamos para a questão 4. essa era a 3. Derivada segunda. a 4. o a 2. 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 23, 21, 22, 22. E quais são as perguntas? E quais são as perguntas? Não é hipotética, mas é a situação exatamente em que você não sabe qual é a função, mas você tem algumas informações sobre ela. E aí... Então, a primeira coisa aqui é meio que a gente tentar esboçar um gráfico dessa função com as informações que a gente tem. A gente olha aqui assim, a função em menos infinito veio de zero mais, ela veio assim. Aí a gente tem o menos 10, tem aqui o menos 6, tem o zero aqui, e tem o menos 4, a gente tem uma pergunta para ele também. Bom, então a gente sabe que aqui, nesse ponto aqui, vou botar o gráfico aqui, menos 1, menos 2, então vou botar uma escala nesse menos 1 aqui, quer dizer, esse cara daqui, esse ponto daqui para baixo, e menos 6 vale menos 2. Esse cara eu sei. E no mais infinito vai para zero, menos. Então, a primeira coisa aqui, eu sei o seguinte, esse cara veio positivo aqui, e quando eu chego aqui ele está negativo. Então, tem um zero aqui. Depois, ele chega aqui abaixo de menos 1, vai até menos 2, pode ser que ele decresça aqui, mas não é garantido, porque eu sei que a segunda derivada é maior que 2, nesse intervalo. Então, nesse intervalo aqui, a segunda derivada é assim. pode ser que ele faça assim, pode ser que ele venha mais aqui embaixo, comece a fazer assim, não sei. Vamos ver o que eu consigo dizer. Mas, repara que essa questão aqui, se isso for verdade, significará que esse cara subiu, estava aqui negativo, ele vai ter que subir, vai ter mais um zero aqui. e como ele vai para cá negativo, vai ter um segundo zero, um terceiro zero. Quer dizer, você tem, não, mas, vamos ver, se ele não passar aqui, ele pode fazer assim, certo? Ele pode fazer isso, mas se ele subir aqui acima de zero, aí tem um zero para cá, outro zero para cá. então, essa pergunta aqui, depende dessa. A segunda derivada é igual a zero, em pelo menos três pontos, dá meio para imaginar, aliás, a segunda derivada não, a primeira derivada, Então, aqui, você vinha positivo, e virou negativo aqui, aqui tem um ponto, onde a derivada vai ter que ser no A. Aqui, como ele vai, ele vai descer aqui, em menos dois, e depois, ele veio daqui, de um ponto zero, desceu até aqui, ele vai subir, para zero. Então, tem algum, outro ponto aqui, em algum lugar, do que a derivada se anula. Se ele subir acima de zero aqui, aí ele vai ter que ter um ponto, onde a derivada se anula aqui, e mais, porque ele vai ter que decrescer, e fazer assim. Então, se esse F de menos quatro, for maior que zero, você vai decidir, poderia ter posto quatro aqui, letra D, para todo X, tem um X, um Y maior que X, tal que F, duas linhas, Y maior que zero. Quer dizer, significa que para, os caras grandes aqui, o que vai acontecer, da verdade, quer dizer, você tem um X, grande aqui, a partir de um certo ponto, essa função, não sei nada sobre a função em zero. Sim, mas, sim, mas, não importa, eu acho que não importa tanto isso, porque, o Y é maior que X, então, o que eu sei é o seguinte, esse negócio aqui vai para zero negativo, você tem uma situação assim, vai para zero negativo. Significa que, você sempre pode supor, você tem um X aqui, a partir do qual a função negativa. Só que, você vai ter um, você vai ter aqui, você não pode ter a segunda derivada maior ou igual a zero, porque se a segunda derivada for maior ou igual a zero, a derivada não decresce mais. E aí, bom, claro, pode acontecer, deixa eu ver, a gente tem alguma coisa, coisa, é, a derivada não decresce mais. Então, eu tenho um cara aqui, tenho um cara aqui, que está acima dele, porque, esse cara está aqui, e o negócio está indo para zero. Então, aqui, no meio, eu tenho um cara com derivada positiva. Se a segunda derivada, agora, fosse sempre maior ou igual a zero, essa derivada aqui, não diminuía mais. e se a derivada não diminuir mais, eu passo para cá. Então, eu não posso ter a derivada, a segunda derivada maior ou igual a zero, para todo ponto, à direita, de qualquer x que eu pegue aqui. então, certamente, existe um y maior que x, onde a segunda derivada é menor que zero. Então, esse daqui, vamos dizer, esse, esse, esse daqui estava certo, o a, o b e o c dependem do c. pois é, mas o terceiro, não, 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 existe um x, existe um x, existe um x, existe um x, é um x, um x real, né? É meio padrão isso, tem situações em que você meio que incorpora o infinito, o infinito como números, você aceita, Então, a questão crucial aqui é meio que saber se essa informação, essa informação aqui, do menos um aqui, o menos dois aqui, significa, né? Que entre esses dois, tem um, vamos dizer, a pior coisa seria, vamos dizer, no limite aqui, ser menos um, aí aqui seria menos um, menos dois, significaria que você tem aqui um ponto, no meio, em que a derivada é essa daqui, menos seis, menos dez, são quatro, dividido por um, menos quatro, tá? quer dizer, você garante que aqui entre menos dez e menos seis, tem um ponto com a derivada, na pior das hipóteses, menos quatro, não pode estar tão indicado assim, por que isso? Porque daqui pra frente, você vai ter a segunda derivada maior ou igual a dois, maior que dois, então ele vai fazer essa derivada aumentar, quanto que ela vai, aqui eu estou em menos dois, então o pior, o pior que eu posso conceber aqui, é chegar aqui em menos dois, com a derivada, menos quatro, será que com a segunda derivada maior que dois, isso é suficiente, se eu chegar em menos quatro, quer dizer, aqui, imagina assim, o pior que eu posso ter seria f de menos seis, igual a menos dois, f' de menos seis, é quatro mesmo? É, né? É menos um, caiu de menos um para menos dois, menos um, ah, não, é menos um quarto, tá certo? O tamanho aqui é quatro, porque menos quatro era muito, era muita coisa, tá certo? Eu caí, no máximo, eu caí menos um num intervalo de quatro, então a minha, hã? É, porque se a função em dez, ela está abaixo de menos um, então ela pode estar aqui, por exemplo, eu já posso chegar aqui com a velocidade positiva, porque aqui a velocidade vai crescer, certo? De menos dez até zero ela vai crescer. Então, o pior que pode acontecer é eu estar aqui com a velocidade, vamos dizer, eu estar aqui em menos um, e aí eu caí tão, vamos dizer, a segunda derivada ser, aí, aqui no meio eu tenho um cara em que a derivada corresponde, é isso daqui dividido por isso, que é menos um quarto. Certo? Eu tenho aqui, em dez eu estou aqui, em menos dez eu estou aqui, em seis eu estou aqui, então eu tenho esse cara aqui, em algum lugar aqui eu tenho um ponto em que a tangente é paralela a essa. isso aqui tem quatro para menos um. Então, F duas linhas de seis, o pior que ela poderia ser, na verdade, ela nem pode ser menos um quarto, porque eu vou ter um cara com derivada, esse cara aqui não é um, é menos do que um, então eu vou ter um cara, vamos dizer, eu posso dizer que F duas linhas de seis é maior que menos um quarto, porque tem um cara aqui já com a derivada maior que menos um quarto, a derivada vai crescer. Então, a minha conta seria meio assim, se eu sair de menos seis com menos dois e com a velocidade menos um quarto com a segunda derivada maior que dois, será que antes de eu chegar em menos quatro eu passo por zero? Essa é a pergunta. meio que é um, não é? É, vamos dizer, é meio que você dizer assim, ó, é, a gente consegue fabricar uma coisa assim, não é? Que F de menos seis igual a menos dois, F linha de menos seis igual a menos um quarto e F duas linhas de, F duas linhas maior que dois. É meio que pegar uma coisa meio do segundo grau, não é? Eu pensaria assim, X mais seis, X mais seis, vamos dizer, ao quadrado a derivada disso daria duas vezes X mais seis que zeraria, tá? Zeraria aqui, aí você acrescenta uma derivada, então você bota aqui menos um quarto X mais seis, aí quando você derivar aqui vai dar menos um quarto, e aqui isso zera em menos seis, isso zera em menos seis, e bota menos dois, quer dizer, é meio que assim, dizer, o meu modelo seria você dizer que aqui a fórmula seria essa, X mais seis ao quadrado, ainda tem que ver se isso daqui está certo a segunda derivada, a segunda derivada disso é dois, então, tá, que é o, então vamos ver, o pior que eu poderia conceber seria isso aqui, X mais seis ao quadrado menos um quarto, X mais seis, menos dois, isso não é uma solução, mas é um, aí se faz X igual a menos quatro aqui, é, tem menos quatro, né, aí você tem dois ao quadrado menos um quarto de dois, menos dois, você tem quatro menos meio, é, dá um e meio, que é positivo, se eu, vamos ver, se eu tivesse num escritório de engenharia, é isso, mas, na verdade, alguém no escritório ia dizer, mas peraí, mas será que essa é, esse realmente é o pior caso concebível, ou pode ter, na hora, essa aqui é uma questão, não está terminada, mas, não, em princípio, não, eu não estou dando ela por terminar, estou dizendo que eu encaminhei um raciocínio, mas ainda não, não é uma garantia, não. eu pensei, o que é o pior que pode acontecer aqui para esse negócio, que eu sei que eu vou começar daqui, eu tenho segunda derivada positiva, então, eu tenho que chegar aqui com a pior derivada possível, para eu chegar aqui com a pior derivada possível, eu tenho que botar menos um aqui, para poder garantir, que o melhor que eu posso garantir aqui é que tem um ponto aqui no meio que é menos um quarto, então, eu poderia dizer, o pior que pode acontecer aqui é que eu estou em menos dois com derivada menos um quarto, e a segunda derivada, como é maior que dois, com a segunda derivada dois, aí eu faço um modelo que é esse pior caso, no pior caso, eu chego lá positivo, é, só tem que checar se esse raciocínio está certinho mesmo, tá, então, aqui é bem um exemplo que não é calcular derivada, mas eu, vamos ver, eu meio que usei a minha que eu sei de derivada, de fórmula de derivada para inventar essa função aqui, não. que eu sei um Amém.